Se eu cair num esborracho, com meu jeitão de caipira, vira e mexe eu encaixo, na cabeça da galera, no coração dessas feras, feito com frase sincera, um modão de cabra macho. Fala galera, beleza? Não sei o que vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez de Farm Simulator 2015, e mais uma vez no Barra Bonita, tá eu e o Getra aqui, fala aí Getra. É nóis cada vez de novo. É isso aí, estamos aqui, acabamos de jogar o calcário ali, né, tem que devolver esse trator lá da cooperativa, rapaz do céu, os bichos devem estar nervosos comigo. E o Getra tá lá com 6,600, só metendo pressão na grade. Grande essa roça aí Getra? Bastante, essa aqui vai render. Tá louco, essa aí tá boa, hein, vou plantar uma soja aí depois. Tá bom, acho que eu vou plantar um trigo aí, com o tempo de crescer o milho e colher o milho, né. Você acha que compensa? Ah, não sei. Você tem como você, seria bacana o trigo, já que você quer mexer com os gado aí também, fazer uns feno, né, uns fardo de feno com a falha do trigo, né. Então, mas eu não sei nem se tem onde pôr feno aqui. Tá, mas aí, aí o problema é seu na fazenda aí. Você tá se organizando aí pra... Acho que eu vou fazer um pouco de... Enxergar e não tem onde cultivar, guardar, estocar. Fazer um pouco de feno. Vou plantar um trigo aí depois, acabar essa... Essa aí. Mas agora, por enquanto, hoje nós vamos tá... Ô, meu Deus, eu tô uma raiva quando ele fica ligeiro assim. Fazer... A marcação do GPS, né. E tem coisa, hein. Milho tá bonito, tá. Não, tem coisa pra marcar. Ah, eu vou passar em cima da grade. Tá, tá rico. Eu não consigo dar ré com esse tanque aqui. Aí eu tenho que... Ficar fazendo umas manobras muito loucas aqui. Boa. Engatou. Guardar esse... Guardar esse trator. Aqui mesmo. Guardar esse trator aqui. Desligou, travou. Guardar o... Guardar a Jean, né. E bora. Guardar aqui. Eu tô com um pouco de calcário ainda. Depois tem que tirar, que senão ferruja tudo, né. É. Ô, caramba. Jogar sem volante é ruim, cara. Puta merda. Também tô me batendo aqui. Olha lá. Nem a ré eu não consigo acertar aqui. Beleza. Aqui agora. Se engatar. Aí, ele engatou. Agora eu tenho que configurar de novo o GPS na bomba de veneno, né. Ver o tamanho dela. Configurar. Se o trator fosse nosso, eu já ia passar o veneno, né. Mas não é nosso. Aí não precisa ficar fazendo a marcação, né. Ô, meu Deus do céu. Nossa, tá longe ainda. Passa a mão, pô. Aí, boa. Desce em cima dos negócios. Oi, oi. Vira um regaço. Muito apertado esse galpãozinho aqui. Boa. Vamos lá. Então, galera. Agora a gente vai fazer a marcação do GPS, né. Deixa eu abrir as barras dela aqui. E ver o tamanho que dá, né. Para a gente configurar o GPS. Para depois vir com o Ferguinho. Boa. Então, o tamanho dela é esse aqui, ó. Tá bom. Pode fechar. Guardar ela lá de bordo. Estacionar a bichona ali. Fazer as marcações. Tem coisa para marcar, hein. Puta merda. Ô, Gelo. Para que você foi plantar tanta coisa, assim? Você fala. Eu não sei por que você quer ganhar tanto dinheiro. Você que falou. Vou arrendar tudo com essas terras aqui. Quero ficar rico. Ficar rico mais depressa. Isso aí. Comprar uns maquinários melhores aí. Depois você pode... O pessoal pode até dizer o que eles querem que você compre. Quando tiver dinheiro sobrando. Torto. Torto. Meio torto ainda. Acho que agora está reto. Contra o W. Três. Eu acho que o milho está todo falhado aqui, cara. Tem que chamar o agrônomo lá da cooperativa. Saber o que aconteceu com essa terra aí. Tem o formigo aqui nessa terra. Só pode. Aí não dá para saber certinho onde que é a marcação. Tinha que... Uma vez eu pedi para o inscrito. Um... É tipo um riscador de colocar atrás do trator para arriscar, sabe? Ele faz o risco certinho. Não é só passar assim que ele... Que ele faz o caminho. Ele fazia o risquinho certinho. Mas eu perdi aquele mod, cara. E eu não sei quem... Quem foi que me enviou o riscadorzinho. Aí, ó. Se o inscrito estiver por aí e estiver vendo o vídeo... Então, ele vai lembrar. Ele vai ser impedido para enviar de novo, né? Ele vai lembrar, cara. Que ele me enviou para vir. Nossa, aquele negocinho foi uma beleza. Mas eu perdi ele. Ó. Passar devagarzinho. Aí, boa. Nossa, eu fui fritar um alho ali na cozinha. Minha mão está cheirando o alho para caramba. Opa, opa. Quase que eu passei em cima do cano aqui. Fazer atenção aqui, né? Que porra. Aqui vai ficar meio ruim ainda de ver... Onde que é o... Certinho o caminho, né? Porque... Não sei quando tem tanta beirada aqui, não. Desculpa a sua, Jetson aqui. O quê? Dessa falhada toda aqui, ó. Nessa roça aqui ficou belezinha. As partes que eu plantei, pode ver que não tem uma falha aí. Ah, pronto. Ao invés de plantar, você quer apostar a corrida, dá nisso aí. Quero ver. Marcar... Ó, GPS e piloto automático. Rapaz, não tem para ninguém. Tá vendo? Por isso que dá falha. Vai, tem... Tô tecnologia. Hoje em dia, só tô de tecnologia, só. Vamos lá, marcando aqui tudo o GPS. Ixi. Ah, tá... Tá marcando. Por que que não tá marcando? Aqui onde tá pequenininho vai ser duro, hein? Achar. Bom, por que que não vai ser tão difícil? Não, tá marcando certo. Quero ver quem pega, hein? Rapaz, do céu. Fazer para baixo já, né? Depois eu volto fazendo aqui a parte de cima. Saí lá na estrada. E aí, tá rendendo aí, ó... Agradeado ou ainda não? Tá. Aqui tá rendendo também um pouquinho. Aqui não tem choro, não. Ah, deixa eu ver. Ó, dá pra ver que aqui foi plantado de assim, ó. Olha só como falhou. Que estranho, né, cara? Falhar desse jeito. O pH da terra aí tá muito baixo. Consertar isso aí. Passar um NPK, um N... Um tratamento do solo aí. Um tratamento. Um tratamento. Esse aí foi aquele pedaço lá onde você contratou aquele outro funcionário lá, pá. Ali pra cima foi. Não dá nem pra falar que é com o pedeiro, porque ali pra cima nasceu belezinha. Um pedaço nasceu, o outro pedaço nasceu belezinha. Então é a terra, mano. É. Eu acho que... Sei lá o que aconteceu. Nessa vida. Ei, mas esse trator é muito chique demais, né? Tem que colocar um piso aqui na frente aí, que tá sem piso. Correntão ali. Eu não sei esse aí, mas esse aqui que eu tô trabalhando, pensa num trator econômico, pá. Ah, nossa, pensa num trator econômico. Imagino o tanto que ele é econômico. Já abasteceu aquela hora, já trabalhou quanto tempo com ele? Já fiz aquela roça inteira lá embaixo, nem lembro quanto tempo de serviço deu, mas tô nessa aqui. Já fiz um bom pedaço aqui, já ainda com 87 litros ainda. Tá bom a terra. Não tá amassando certinho aqui. Era pra tá, né? Tá amassando. Vou comprar esse trator pra mim, esse 110 aqui. Colocar umas rodas finas nele e colocar ele pra passar veneno. O que você acha? Ah, boa. Comprar um trator 110 cavalos só pra passar veneno. Já compro ele com o conjunto já, né? Já que ele tem o engato UFL. É, já compro ele com UFL, já... E tem que comprar uma Columbia mais nova, né? É. Minha Columbia tá muito velhinha já. Tá vendo por que tem que plantar bastante? Porque você quer comprar muita coisa. Ou senão eu já vou comprar um Case Patriote já, 440 e boa. Já pensou? 30 metros de barro. Nem vira dentro das minhas rostas. Não tem nem onde se ter sai. Ele tem que ir de frente e voltar de ré. Muita barra pra pouco terreno. Quem sabe um dia se ficar mais rico aí, você troca, compra uma fazenda maior, você pode ter um... Aí tem que se perder, né? Aí você compra umas terras lá pro lado do Paraná Oeste, com aqueles mapas lá. Ah, lá é grande, hein? Comprar um Glenvar da vida. É. É pra isso, você tem que plantar muito aqui, tem muito dinheiro pra... Nossa Senhora. Ainda mais se o pessoal começar a ver minhas terras dar essas faias na... Na pr... Aí eu tô mais enrolando. Você saiu da Fazenda IP, que era menor que essa. Só quantos você já tá plantando em vista da Fazenda IP? Ah, a Fazenda IP era bem maior. Nada? É, ué, já tinha muito mais maquinário lá. Já tinha o Patriote. Mas você só tinha duas P, só plantava em duas lá? Não, caramba. Já tava plantando pra lá da ponte, já. Lembra? Você sempre viu que você plantar naquelas duas lá que tinha do lado do galpão de madeira ali, e aquela do lado esquerdo. Não, eu já... As duas que você sempre plantava. Já tinha plantado pra cima da... Pra cima da... Pra cima da cor, pra cima da estrada. Já tava plantando pra lá da ponte. Eu tava com a... Uma S... Não. Uma 9770. Uma... TC... 90, né? 5090. Já tava com o Case Patriote. Ah, já tinha trator pra caramba também. Tá bom, nossa Fazenda IP. Tava sensacional. Aqui essa pequenininha, eu nem precisava marcar a direita, ó. Tão pequenininha. Compensa mais eu passar a de comprimento, porque ficar marcando de EPS aqui. Beleza. Acabei mais uma... Mais uma lavoura. Ai! Oh! Mas vai bater mesmo, vai. Oxê! E esse aqui? Onde eu vou marcar isso aqui? Acha de compridinho também, né? Compridinho vai embora. Ai! Esse aqui falhou pra caramba também, hein? Qual? Essa outra roça aqui. E essa outra roça aqui? Aqui não é que começou plantando, sabe? Pra cima da estrada. Não a da sua sede aí. A outra. Ela também falhou bastante. É só galera. Mas por esse vídeo é isso. Queria mostrar pra vocês. Eu marcando GPS. Não tem muita graça, né? Legal mesmo a gente ficar trocando a ideia. Conversando. Tem que ir andando, né? Vamos ver quantas por hora. Ah, 17 por hora. Tá bom. Deixa eu ver se eu meto um pouquinho. Mas também não posso ficar correndo muito. E aqui, ó. Atravessar ali o outro lado. Atravessar a árvore. Não sei se essa árvore tem física, né? Melhor não tentar atravessar pro meio dela. Bom, é isso aí. Obrigado quem assistiu até aqui. No próximo vídeo a gente vai estar passando um herbicida. Aí já vai ter coisa mais legal pra gente estar fazendo. Beleza? Valeu, falou. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.